Boa noite, espectadores. Novo um canal. Dou-lhe um prémio se adivinhar onde é que nós estamos. Exatamente. Já adivinhou? Estamos na Feira do Vinho Verde, isso já sabe, já estamos aqui há longas horas a levar-lhe conteúdos. Mas agora estou no camarim do homem que vai animar a noite, que é o Toy, a partir da 1 da manhã. Toy, hoje é literalmente toda a noite. É verdade, e não vou animar a noite, vou animar a madrugada, vou começar à 1 da manhã. Às vezes critico, vou começar tarde e tal, eu quero sempre começar cedo, mas nem sempre é possível. E, portanto, esta festa penso que tem esta característica de só depois do fogo, o fogo vai ser um quarto para a meia-noite ou um quarto para a uma e, portanto, à uma hora começaremos o nosso concerto. Quem te conhece e conhece os teus concertos sabe que energia é aquilo que não vai faltar, Toy. O que é que te traz assim de novo para esta malta de Castelpaima? Olha, trago dois temas novos que foram lançados no dia 28 deste mês, quer dizer, dia 28 de junho, já estamos a julho. Dois temas novos que vão, de certeza, absolutamente animar. Trago sempre a vontade de improvisar alguma coisa que tenha a ver com a terra em si. São 25 anos da Feira do Vinho Verde, aqui de Castelo de Paiva. É uma data muito específica, estive agora a falar com o Vice-Presidente da Câmara, com o Filipe, e ele estava-me a contar que não gostou-me de trazer artísticas, mas que aos 25 anos fizeram questão que eu viesse cá, portanto, vou dar o meu melhor, como é evidente. Pois é, porque caso não saibas, é mesmo uma novidade, porque costuma ser a prata da casa a fazer a festa, tu aos 25 anos rodas prata, o Toy a marcar presente. É verdade, aliás, eu estava a dizer que acho muito bem que ponham a prata da casa, acho que as freguesias, os conselhos, as terras têm que ter as coisas boas da sua terra sempre e dar ao povo a possibilidade, e às pessoas menos profissionais, enfim, de terem a possibilidade de exibirem o seu trabalho e as suas coisas, que é o caso que está a acontecer agora, com o grupo daqui que está a tocar. Mas pronto, e pá, mas fico muito honrado de me convidarem, só tenho que agradecer, e não quero tirar o lugar a ninguém, mas pronto, é um privilégio estar aqui. Vou-te deixar de descansar um bocadinho, olhando ali para a quebra da Medana 13, um convite para que as pessoas que ainda não estão aqui possam vir para toda a noite fazer a festa contigo. Pois venham então até Castelo de Paiva, é a Feira do Vinho Verde, esta festa do Vinho Verde é naturalmente uma festa onde não há bêbados, quer dizer, não há bêbados em casa, vieram todos para aqui, mas tudo muito bem disposto, está uma vivacidade tremenda, está muita gente, se quer passar uma noite como deve ser, chamo o António e venha até Castelo de Paiva. Obrigado, Toy, fica então esse convite, a partir de uma da manhã, Toy vai subir ao palco principal para animar a Feira do Vinho Verde em Castelo de Paiva.